Essa crítica que o Ocidente traz foi o que me despertou curiosidade sobre o Islã. Por que o Islã é tão criticado? Eu fui buscar informação sobre isso. A gente tem, quando a gente fala do Oriente, do Oriente Médio, de países árabes principalmente, aqui no Ocidente é construído um discurso extremamente como o Oriente fosse um lugar exótico, onde é um lugar inóspito para se viver, um lugar difícil. E aí eu comecei a buscar saber disso, por que dessa visão ocidental com relação ao oriental. E aí entendi, como estudante de História, eu entendo muito isso hoje, a questão do conceito. Por quem são construídos os conceitos? O conceito de oriental foi construído pelos ocidentais. E esse conceito traz uma carga extremamente preconceituosa com relação ao Oriente. Mostra o Oriente como atrasado. Então eu comecei a ver isso e falei, opa, alguém construiu um discurso aí. Aí quando eu entendi que o Ocidente europeu construiu esse discurso, eu entendi que ele não é necessariamente dessa maneira. Esse é o Islã que as pessoas não conhecem. É o Islã, é o Islã que... É o Islã, é a essência, o Islã é a essência. O profeta Mohamed Salom, ele era um homem letrado, não sabia ler nem escrever. Aí através da revelação de Deus, a revelação de Deus, o Ocorão Sagrado, começou-se todo um processo de ensinamento. Imagina um cara analfabeto não ter letrado, não ter recebeu um livro e vai te passar um ensinamento. Você aceitaria? Por exemplo, a maioria dos muçulmanos é preto. Isso é uma coisa que poucos sabem. Então tem muitas, muitas situações que as pessoas conhecem. Mas, por exemplo, Bilar, que foi o primeiro homem a fazer o chamado da oração. Que Allah, 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 Deus é maior, Deus é maior. Ele era um etíope escravizado, tá ligado? E o profeta Mohamed Salom, ele lutava contra toda a escravização. Por exemplo, nascia menina, se nascia menina o cara enterrava vivo. Na época. As coisas que ninguém conta, entendeu? E quando veio o Islã, isso foi extinto. Por isso que o Islã é tão perseguido. Porque o Islã modifica a sociedade. O Islã modifica o indivíduo. E ele diz pra você que você tem um valor. Mesmo que você não esteja dentro do que a sociedade quer de você. Então isso é que é interessante no Islã. Essa valorização que ele dá ao indivíduo. Ao ser humano. Coisa que o ocidente não dá. Aqui você só tem valor se você tiver. Se você tiver, e você pode ser, que corpo você quer ser? Você tem dinheiro, então você vai ser bem recebido. Se você não tem dinheiro, você vai pra lá. Vai pra ali, pros cantos. Então quer dizer, isso no Islã pra mim foi assim, libertador. E o Islã nasceu numa sociedade extremamente corrompida. O Islã nasceu numa situação extremamente de pessoas que tinham vícios. E ele conseguiu fazer com que os países onde o Islã está presente, conseguiu fazer com que várias pessoas abandonassem isso. O Islã é uma religião conservadora? Posso dizer que é. Mas vamos pensar o conceito de conservadorismo. Se o conceito de conservadorismo é impedir droga, é impedir prostituição, é impedir que o jovem ou qualquer pessoa vá por esses caminhos, É uma religião conservadora que faz de tudo pra se conservar como nasceu. A opressão da mulher no ocidente é muito maior. Porque é dada a gente funções que não são só nossa. A mulher, quando ela vem a ter uma família, ela tem que desempenhar funções que são sobre-humanas, gente. E aí, com a desorganização social que tem no ocidente, A mulher, ela termina sendo mãe, pai, dona de casa, sustentadora, mantenedora, né? E vive sozinha com os filhos. Então, o Islã protege a mulher disso. O Islã está resguardando a mulher do que o ocidente acha e do que o ocidente faz com a gente. Entende? Quando a mulher, ela lê a respeito do Islã e ela vê os benefícios dela dentro do Islã, ela não tem como não se reverter, gente. Eu estava fazendo uma palestra na Universidade da Paraíba, Universidade do Estado do Paraíba. E aí, quando eu falei sobre o feminismo e o que é a visão islâmica desse feminismo, a menina levantou e fez a charrada na hora. Na hora. Ela disse, meu Deus, eu julgava vocês, eu falava mal de vocês. Eu fiz, se preocupe não, que eu fazia a mesma coisa. Então, é isso. A mulher no ocidente, ela não tem liberdade. A liberdade dela é estar dentro do estereótipo. Se ela não está dentro do estereótipo, se ela é gorda, se ela é negra, se ela é baixinha, se ela tem orelha grande, ela já vai ser estereótipada, ela já vai ser rechaçada, ela já vai ser cortada. Como eu era feminista, fui expulsa do fórum de mulheres, quando eu me reverti ao islâmico, então eu sei bem o que eu estou falando. Elas acharam que eu coloquei o véu, então eu também estou sendo agora manipulada, pelo meu marido, pelo islamismo. Então, quer dizer, a ideia ocidental do véu é que a mulher muçulmana usa o véu porque o marido manda. O véu é a barreira e é quando você diz não, não é a sociedade machista ocidental que acha que mulher é um instrumento de pegar, de olhar, de desejar, de cobiçar. Então, quando você coloca o véu, você coloca a barreira. E aí a barreira nos olhos deles. Eles olham você, porque acham estranho, mas não olham você ele desejando. Até respeitam como uma mãe, como uma tia, como uma coisa velha. Até levantam para mim no ônibus, para me dar o lugar no ônibus. Então, quer dizer, o véu, ele é... É tudo que a gente vive na vida da gente, a gente tem que viver porque a gente quer viver, porque a gente entende porque está vivendo, e não porque alguém mandou a gente fazer. Porque aqui, se o menino fez engenharia, se o menino fez direito, a culpa é do pai. O pai criou bem ele, né? Mas aí se ele desemboca para o lado da história tecnicista, do pensamento do gueto, ele... A mãe, a culpa é da mãe. Esse menino foi mal criado. Esse menino não tem pensamento, esse menino não tem estudo. Mas aí eu quero dizer, a gente ainda é uma sociedade machista. Por mais que as pessoas lutem, não tem como deixar o gênero igual. Porque as pessoas são diferentes. De mulher para mulher é diferente, imagine de homem para mulher. É impossível, gente. Igualdade de gênero é impossível. Eu digo a você, a gente quando pensa em feminismo, a gente pensa em mostrar os peitos. A gente pensa em... De igual para igual. Mas aí a gente termina se deteriorando, fazendo com que a imagem da gente se desgaste, termina sendo um pedaço de carne do mesmo jeito que o acidente sempre plantou, não se valoriza, e não muda nada. Muda que, se você casar com um homem que tem um salário menor do que o seu, se você se divorciar, você paga a pensão a ele. E aí Rolando Eu meсылabe Eu me thirsty Eu sou a mãe Eu sou a mãe Eu ensina Eu vou